Oi turminha, tudo bem? Pro Sueli veio aqui hoje pra contar uma história pra vocês. E a história que a Pro escolheu foi Tatu Balão. Conheci um tatu bola, que não era feliz não. Tinha um sonho na cachola. Não ser bola, ser balão. Todos os dias fazia a caminhada comprida. Do pé de um morro partia e seguia na subida. Lá em cima senti o vento batendo forte no rosto. Seu sonho no pensamento lhe causava um alvoroço. Ora calor, ora frio e também dor de barriga. Um comprido arrepio e alegria em seguida. Tatu Bola suspirava olhando a imensidão. Corajoso se jogava para ser Tatu Balão. Olha ele aqui, ó. Se jogando para ser Tatu Balão. Mas, em vez dele voar, como havia planejado, começava a despencar, rolando desenfriado. Ó, ele rolando morro abaixo. Sentia, enquanto rolava, disparar seu coração. O tombo só terminava cara a cara com o chão. E lá foi ele, ó. Cara a cara com o chão. Depois de tanto tentar subir e voar em vão, Tatu Bola encontrou o menino Damião. Como era dia de vento, Damião mostrou ao Tatu o seu melhor passatempo, empinar pipa no azul. Tatu, que estava tão triste, acabou até sorrindo. De repente, vendo a pipa ser levada pelo vento, descobriu feliz da vida, que era um mágico momento. O esperto Tatu Bola não perdeu seu tempo. Se agarrou na rabiola e voou feito balão. Olha ele aqui, ó. Voando na rabiola do Biba. Esse foi só o primeiro, hora no alto, hora no chão, de muitos outros passeios do Tatu com o Damião. Pois, muito mais importante do que o voo de verdade, é que, dali em diante, começou uma amizade. E os dois se divertiam, mesmo sem vento soprando. No alto do morro subiam, depois desciam rolando. Bom, turminha, essa foi a história do Tatu Balão. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até mais! 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 Um beijo e até mais!